E você aqui, obviamente, indica um hotel que está pertinho da praia, que é pouco mais de 20 metros, que é o seu, o Spadarte. A minha família é tradicionalmente hoteleira aqui na região. Da família, da estrutura dos parentes, são cinco hotéis. Nós temos o Spadarte, tem minha mãe, tem meu irmão, todo mundo aqui é hoteleiro. Trabalha no ramo. Trabalha no ramo. E eu vi que o Spadarte é legal ter uma vista muito bonita dessa praia aqui, daquelas montanhas. E a gente fica de frente para a praia, né? O marzão aqui, o lagoão aqui, fica bem fácil aqui, bem legal. E é um hotel que a gente indica, você está vendo aí os quartos, a estrutura, tem uma piscina também bem montada. E esse visual aí todo dessa praia de Liri, desse balneário aí, que nasceu já com a vocação turística. Antônio, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela reportagem. E o pessoal de Minas pode vir, que aqui vai ser bem recebido e vai ficar bem instalado. Aqui sempre, a maioria de turista é de mineiros. E a gente deixa um convite para os mineiros não esquecerem das nossas praias aqui, que estão pertinho, de fácil acesso. E aqui é quase que a praia de Minas Gerais. É isso mesmo. E a aviação se põe assim. A gente vai aonde tem mineiro e aonde tem os lugares que o mineiro gosta.